E essa aula faz parte de uma sequência, uma minissérie de aulas Onde eu estou explicando pra você 5 soluções diferentes Que você pode resolver esse problema de visualização recortada aqui no SketchUp Se você não viu a primeira aula com a primeira solução Recomendo você ir lá no meu perfil e dar uma olhada Até porque essa primeira solução geralmente resolve 90% dos casos, tá bom? Então vamos agora partir pra segunda solução Você tá aqui com sua modelagem, você nota que ela começou a ficar toda recortada E aí quando você tenta mexer, não consegue mais mexer O que você precisa fazer é vir aqui em câmera e notar se sua visualização está com projeção paralela Se assegure que essa opção aqui de perspectiva que vai estar habilitada Porque essa sim vai ser a melhor forma de você modelar aqui no SketchUp E uma vez que você esteja aqui com sua perspectiva habilitada Você não vai ter mais o problema aqui da imagem, da visualização recortada aqui no seu 3D Curte essa aula e me deixa aqui um comentário dizendo o que você tá achando Tá gostando das aulas? Eu leio cada comentário e adoro saber o que você acha dessas aulas, tá? Um grande beijo e até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.